Saudações Geraldo, DJ KLD, Conexão São Paulo, Fortaleza Mandar um salve aí, Manoala, Irivan, Produtos do Morro, Progresso, Rap Mundial, Brasil, é nóis, valeu É nóis, valeu É isso aí, rapaziada, aqui é o Sombra, como tá sabendo, qual que age melhor, certo? Rapaziada aí, paciente, sistema, Irivan, Manoala, mexicano, tamo aí jogando Contracenando aí com o Hip Hop Cearense, o Rap, música, né, meu Entretenimento das horas pras pessoas, é isso Dia 18, expectativa total, trabalhando pra caralho CD muito massa, pedagogia, rap Conselho todo mundo vir pra esse show E não vai se arrepender, vai ser um show massa Talvez os melhores shows, talvez o super show Dia 18, o show de cirurgia A gente acredita muito nisso E a gente esperamos que a Sassinamud, do Manoala, da nossa correria Também, do seu CD, né, pedagogia do rap E a pedagogia da vida e a pedagogia de Paulo Freire Que tá através da música e vai revolucionar a música cearense É nóis, é de produções aí na forma E eu, eu sou no italiano, né, né? Ei, Manoala, quero ter um VD pra você Pode crer, e aí, Sátia? Beijinho, beijinho, hein, tchau, tchau, tchau Galera, hip-hop, rap cearense, nordestino é a gente que faz, tá ligado? Aqui na Sassin, o Manoala nunca vai perder a linha Tá, chegou, chegado em casa, é bem chegado Enquanto isso, vou mandando aqui no improvisado Pra aproveitar o restinho da base, tu tá ligado? Aqui eu faço muita amizade O pessoal da comunidade é sangue bom Por isso que aplaude, ouve o meu som Tá considerado aqui na improvisação O Manoala no sistema mandando Reflexão somente pros irmãos Aqui o hip-hop é na veia Você fixa a ideia no cérebro igual uma teia Como se fosse aqui, cabra, cadabra Muito obrigado, eu sou o Manoala Valeu, rapaziada, comunidade aí Quem gostou faz barulho, quem não gostou faz barulho Do mesmo jeito, bandido Rolê de moto aqui, ó Saciando de moto nas ruas da cidade Que são tristes, horríveis, cruel, realidade Descobri que o imperador era desorganização Que baldiava a cidade, mexia com a nação Com a bandidagem política, aquilo nem se fala Porque se é capitalista, não tem vergonha na casa Chegando nas ruas é de aleitar Eu estou olhando, menores abandonados Com o saco mecando Queimando com os neurônios, colando o pulmão O 5-7 no povo futuro, sempre ladrão A máfia de mirim, que roupa no centro Maginal infantil, só tenho bem por dentro Eu ali na moto, só posso lamentar Com o coração partido, vontade de chorar Eu vou sair daqui, está muito embaçado Mas continuo, o rap é claro, não me calo Na praça e estação, foi um pouquinho diferente Na caia com a mão Ladrões parecem gente, com todo esse horror Eu dei mais um balão Estacionando pra ser um grupo que é só impregnação Putas travesti, muita vagabunda Menores vendem o corpo ali na cara dura E eu já sei qual é a desculpa política É tirar os menores das ruas, mas eles não tiram Resolve lei talvez, fui pra beira-mar Mudou só o cenário, o resto não vai mudar É sempre a mesma coisa, é tudo igual Quando o brecão é bilete, com o mirim passa mal Eu ali observo no presente destruído E o mirim no chão, sentindo muita dor Pra ele não existe Jesus É só o cão que manda No dia a dia de sua vida É menos um que ganha A companhia é séria, mano, bote fé Digo quem tu anda, se eu direi quem tu é Isso é a maior verdade Na profundidade você vai ter que saber O que é a verdadeira amizade E não fica se matando Com o saco mecando Fica morto e chapado Depois sai roubando Na intenção de ajudar A quem precisa Crianças abandonadas Meninos e meninas Peguei minha moto E saí voado Com aquilo na cabeça Tava injuria Tudo centro da cidade Para a periferia Um feiticeiro ali Fazendo feitiçaria Fechei no dia O encerrado Ajude um ser vivo Menor abandonado Vejo um moleque de barriga grande Se matando na cola Vendendo bala para traficante Quero um futuro melhor Para você, irmão Se continuar nessa vida Seu futuro é caixão Na moto mais uma vez Eu saí dali E aqui só tem suicida Aqui mundo infeliz A química do ódio também faz a sua parte Destrói amigos Gere inimizade E ainda vem as gangues Para agravar os problemas A consequência é morte Só gera violência Presa dupla acusada Na morte de um menor Saiu atrás das grades Lá no inferno IPPO Assalta a residência Assusta os moradores Saiu no diário do dia Para os leitores Muita gente assassinada Fala perdida Com um teto na cabeça Tô pirado Tirou uma vida Que maluco é esse Que sai matando Matou um moleque de 10 anos E sua mãe chorando Vamos recuperar O tempo perdido Só tem tristeza Um pavelado chora Porque não tem nada na mesa O Sierra severia De exemplo para o Brasil Gerando eventos da educação A cultura infantil Mas eles não tão nem vendo Só querem o dinheiro Aumenta os impostos Consumindo é desespero Manjidade, corrompo, tabioço Mais uma vez menores Vão roubar a mesma pessoa Já virou freguência Existência, responsabilidade Na mão dos poderosos Máquina O sistema governo É Fraude orgulhoso Se executou uma filha Queria o esposo e filho No vários copos de voce Depois rolou suicídio Adiantando a coca Grátis uma bala de maconha Traficantes faz broma Só prendendo sem vergonha Pistola, homicida Outro de vagabundo Almas marcadas pelo mal Inúteis e mudo E eu nem sei se minha moto Já foi roubada Pela quadrilha reversa Pela galera malvada Eu tô passando em frente Colégio e vejo o sinal do recreio Mas não tô lhe falando Foi ruim esse passeio Pode crer, vamos lá O Ceará mudar Gerando bons exemplos O problema é evitar Se você escolheu errado Eu não tô fudido Se eu escolher essa ideia Eu sou um cara fodido Faço igual os meus manos Que são do movimento Seja um cara decente E tem o bem por dentro Onde sou meu nome? Mano, ala, intimidade Pode crer que se me consideram Façamos amizade Problema na sociedade É o rap que eu mando A sua mente quando me escuta Tá se alimentando Fui, valeu Vou chegar na minha quebra Gasolina nas últimas Tá só na reserva Combustivo caro Isso é absurdo Autoridade desligada Do jogo corruptor É isso aí galera Rap cearense Mano, ala, crítica construtiva Primeiro CD, tá ligado? E aí, cadá-la com o giro rap Entendeu? Muito conteúdo aí Passando informação Entendeu? De uma maneira diversificada Aí pra rapaziada Entendeu? É isso aí Obrigado pessoal Quem gostou faz barulho Ei! Isso é Mano, ala, compadre Direto do Codinho do Ceará G18 vai tá lançando seu CD Me perguntaram qual é Tu só sabe criticar? Não abençoado Tenho o prazer em solucionar É muito fácil perguntar Difícil é responder Mas tenha paciência Você vai entender Começando amigo Pela educação Conhecimento básico De qualquer nação Evitaria consequentemente O presídio Seria uma nação Com um objetivo Igual ao formigueiro Que vem da natureza Queria alegria Não gosto de tristeza Manda o preso plantar Deixa ele trabalhar Pega na enxada Todo dia irrigar Comer o que colher O resto vai vender Solução é isso Mano pode crer Fazer o cadastro Pra ganhar moradia E manter fiscais Pra evitar putaria Almoço pro povão Valor de um real Rico em nutrição Ninguém vai passar mal Polícia preparada Na vida diária Concurso específico